E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que bem. Imagina ser a convidada pro maior talk show da TV brasileira e chega lá o apresentador quer te pegar. Eu já fiz um vídeo aqui sobre as convidadas que deram em cima do Danilo. Hoje é a vez do contrário. É a vez de falar das convidadas que foram no maior talk show da TV brasileira e de repente descobriram que o Danilo tava afim de pegar elas. Então espero que vocês gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Começamos com a menina da periquita, Juliana Bondi. Agora pega essa primeira investida do apresentador puxando a poltrona pra mais perto. Vou na mesa aqui, pronto, acho que... Pronto, fica melhor assim, boa. Boa, boa. Juliana, é, fica melhor assim no fim. Mas o lance dessa entrevista é que ele foi atacando de pouco a pouco. Primeiro posicionou o goleiro. Canta muito bem, viu? Cê acha? Muito, cê é uma grande cantora. Caramba, obrigado. E só canta na igreja quem sabe cantar. Na igreja não tem lugar pra farsante não, sabe disso? Só quem sabe cantar sobe no palco e canta. Obrigada. Por isso que cê canta tão bem, e aí? Agora os laterais. Cantar não. Cê fez o teste de Covid? Fiz. Ótimo, fica tranquilo. Eu também já peguei, tá bom? A gente pode ficar perto que não tem problema. Covid ela fez, mas os teus de sangue... Tudo bem que ela fez, mas os teus de sangue... Mano, Murilo é foda, véi. Agora vem os zagueiros. Cê canta muito bem, velho. Obrigada. Cê é ótimo. Pô, fala que eu canto mal. Não, nem a pau. É. Cê é excelente cantora, eu sou muito fã. Cantando bem ou mal, tanto faz, ele coloca os volantes pra jogar. Tá casado ou solteira? Solteira. É, cachorro. Olha, ela está solteira. Tô casada com os meus fãs. E eu sou seu fã. É? Então você é casado? Obrigado. Oi. Lá vem o meio de campo. Tô testando, pulando as árvores, as coisas... Você testa como? Tipo no sofá? Posso fazer também. Vamos ver, pra pular aqui, de um sofá pro outro. Ele é firme? É, não, faz assim. Sobe aqui, ó. E pula, eu te seguro aqui. É, cê sobe aqui, ó. Aí cê põe aqui e pula, eu te seguro. Não, aí cê começa de lá pra cá. Aí cê pula daqui, ó. E vem aqui que eu te seguro, não tem problema não. Com toda certeza, deu pra ver que a Juliana Bond manja dos parkour, né? Agora, meus senhores, chegamos aos atacantes. E quando você acha que não vai ter gol... Oi, tem um presente pra você. Eu adoraria receber. Tá aqui. É meu e das meninas ali, ó. Vale um ano de mans... É sério isso? É verdade. Não, cê... Dividi a senha! Não faz... Não faz isso comigo. É verdade. Foi escrito à mão, foi você que escreveu? Juliana, não brinca comigo. Não brinca comigo. Vale um ano de mansão bond... A entrevista da Juliana Bond tá no canal do The Noite e foi, obviamente, um sucesso. A Juliana é uma pessoa muito humilde e vale a pena ver a entrevista na íntegra. Bom, vamos à próxima entrevistada que o Danilão foi pro ataque. Amiga da Iris Stefanelli. Até então, tudo normal. O Danilo entrevistando a Iris Stefanelli e, do nada... Ela come muito também, viu? Não, não faz mal. É um prejuízo. Não faz mal, não faz mal. Você cozinha bem, Lana? Ê, Fizela e Vinci de Tupã! Não, pra saber, pra saber, pra saber. Do nada o cara já manda. É só livrinho, né? Estamos conversando, na moral, sem malícia nenhuma. Claro. Tudo bem? Tudo bom. Você é amiga dela faz tempo? Pouquinho, né? Pouquinho. Cinco anos, hein? Boa, você ficou amiga dela... Desde 2007. É que eu já era amiga da família dela, da minha infância, da tia dela. Ela é a geração mais nova, Danilo, uns 10 anos a menos, entendeu? Fazer que as minhas amigas mais velhas vão casando e eu vou saindo com as sobrinhas. Ela tem 10 anos a menos que você. Não parece mais que você. Então, ela tem minha idade. Você tem minha idade. Nossa, hein? Olha que gata. Legal. 30 anos, né? Ah, bacana. Muito bem. Não é gata, Danilo? Prazer te conhecer. Quer dizer, mas segundo a Iris, eu tô cozinhando a semana inteira pra ela. É, tá fazendo comida lá em casa. Pra cada manhã, almoço. Não faz isso, não. Manda ela cozinhar. Você, o quê? Ela tá na sua casa? Tá, a visita boa é essa. Não, ela tem que cozinhar. Ela é... Você é hóspede. Qual é, velho? Deixa mesmo. Não, com prazer, com prazer. Uma vez tinha um cara que eu disse, dizia, meu amigo. Eu ajudei ele em algumas coisas. Hoje é um animal. Não me respeita mais. Graças a Deus não tá mais vindo gravar o programa. Então, corte agora. Corte agora, tá bem? Corte agora. Se vocês quiserem também, tá? Eu faço um café da manhã pra vocês. Então, convidados. Eu aceito. Pode levar e eu tomo café da manhã na cama. Só pra vocês saberem. Mas a deixa foi boa também, vai. Mandou um café da manhã no colo do Danilão, aí não dá. E aí, do título brasileiro do Corinthians em 1990. Tupanzinho anda lá pro Tupan? Anda, Alana. Porque eu saí de lá tem quantos anos? Tupanzinho vai lá comprar pastel, dá um rolê. Que delícia. Você já viu Tupanzinho por lá? Já, já vi. Ele é herói da cidade? Herói da cidade. Tem estátua dele lá? Não. Não, mas corintiano, né? Eu sou fã dele. Eu vou passar na sua casa lá em Tupan, só pra conhecer ele. O Danilo não perde uma, né? Ele ficou sem graça nessa entrevista porque o Murilo e o Léo estavam zoando ele muito. Já que, segundo eles, o Danilo tá em cima de todo mundo. Então, ele deixou de lado. Não deu mais em cima da amiga da Iris, não. Pelo menos, não em frente às câmeras. A próxima foi a Mulher Melão, que, obviamente, o Palmito não poderia deixar de ir pro ataque. Ela me entrevistou já, até num hotel lá em Copacabana. Você lembra mesmo, hein? Tá vendo? Ela nunca vai esquecer o encontro que teve comigo no hotel lá em Copacabana. Em Copacabana. Ah, precisamos renovar esses encontros, hein? Agora, tem uma geração... Eita, meu, olha aí. Esse tá soltão. Totalmente. Ô, Mulher Melão. Ah, o Danilo é bom, mano. Não dá pra negar. Qualquer deixa que tem, ele vai pra cima mesmo. E falando em deixa ou qualquer deixa que tem também, o Murilo e o Léo fazem comentários pontuais. Eu separei uma parte aqui só pra mostrar que o Danilo é um bom conselheiro também. Ah, o pessoal gostou. É que já era bem avantajada, né? Mas você não diminuiu. Não, nunca. Não faça isso, hein? Não, eu gosto dela sim. Também gosto. E vale ressaltar que pela arte ele faz tudo, sem malícia. Vamos marcar de você votar em breve pelada? Vamos. Pelada pela arte, né? Claro. Mas sem truques de TV, pelada mesmo? Pelada mesmo. Puxa vida. Vamos fazer essa arte. Tem como a gente marcar já pra hoje? Marca pra hoje, deixa de gaveta. É, ué, já tá aí. E o legal é que ele não desiste da entrevista. Marcar já essa entrevista, acho que ela pode voltar esse ano já. Eu acho. Não vai dar nem trabalho pro figurino, né? É, é, vamos voltar esse ano. É bom que eu economizo no meu figurino, é bom que a gente pode fazer um tipo de perguntas assim, sabe? Diferente, a gente pensa. Ô, Amanda, ela já falou já, vê uma data aí dela voltar esse ano ainda. Danilão, sua namorada não vai gostar dessa entrevista no ar não, hein, cara? Eu tô trabalhando, certo? Gente, para. Ela respondeu. Eu respeito a namorada dele. Eu tô trabalhando, perdão. É verdade. Trabalha, trabalha. E a próxima entrevista é da Gabi Martins. Só que antes eu quero pedir encarecidamente pra você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações caso você não seja inscrito. Aqui tá saindo vídeo de humor toda semana e seria muito legal que você me acompanhasse. Agora vamos a Gabi Martins. É de pau. O que você tá fazendo essa quarentena? Eu tô na minha, né? Tô lá na minha casa. Tô lá cozinhando em casa, que eu sou um menino pra namorar e casar. Então eu fico na minha casa. O pessoal sabe disso. Tá bom. Cala a boca. Cala a boca. É, todo mundo sabe que o Danilo é um cara pra casar, praticamente um gentleman. E ele, obviamente, continua reforçando isso pra deixar claro. Mulher manda em você. Mulher manda em mim. Eu sou uma pessoa muito família. Eu sou uma pessoa que as mulheres solteiras deveriam estar pensando em casar comigo. Você tá solteira? Tô solteira. Olha só, depois... Gente, mano, que cara de pau. Não, mas acabamos lá. O assunto acabou aí. O assunto foi fluindo. O Roger quer falar. Fala, Roger. Ai, meu Deus. Vou até beber. É uma coisa que nem todo mundo sabe, mas o Danilo também tem um quarto branco na casa dele. Gostaria de saber se você ficaria conginada lá no Ciclo. Por quê? Olha só. Ei? Roger, tome. Roger, por favor. Essas perguntas são inconvenientes. Eu não vou permitir aqui. Por favor. Mas respondendo, você ficaria? Eu quero saber uma coisa. Você ficaria? Ah, respondendo. Aí, Roger, só pronto com essas perguntas. Você me responde uma coisa. Você é bom em prova de resistência? Ó, eu não quero nem imaginar o que é o quarto branco do Danilo. E o Danilão respeita os fãs dele demais, né? Mas muitos fãs estão dizendo pra eu e a Gabi namorar, pessoal. Ninguém falou nada, Danilo. Ninguém tá falando. Ninguém falou. Por favor. É sério? É. Ninguém nunca falou isso. Os fãs são assim, você sabe. Mas enfim, é uma ideia que eles estão mandando aí. Eu, como fã, apoio totalmente. E vocês? Deixem aí nos comentários. Inclusive, a música da Gabi foi escrita pro Danilo, você sabia? Ah, você é uma artista completa. Você faz a composição e canta, e canta a capela. Vozeirão. Essa, na verdade, eu fiz assim, foi uma idealização amorosa. Porque eu vi uma pessoa e me apaixonei por ele. Mas acontece. Só que foi, só que ele tinha namorada. Só que não aconteceu nada. E eu pensei, cara, quando você terminar, a gente fica junto. Mas foi só... Bom, já terminei. Mas vem cá, você... Agora, tem uma... Já terminei. O Danilo vai pra tá aqui mesmo, né, mano? E funcionou. Pra você ter um quadro... Não. Pra você ter um... Você vai fazer o quadro de um pra deixar na sua casa. Ah. Você prefere o Raiz ou o Nutella? Por você. Vamos, Danilo. Vamos indo pra cima. A próxima é a Maraíza. E a entrevista já começa com uma mensagem subliminar de casamento. É, deixar o tesão de lado a gente sabe que é impossível, né, Danilo? Nunca mais nenhum homem confiou em mandar áudio pra mim. Mas eu mando áudio pra você. Às vezes. De amizade, às vezes. Porque não dá pra confiar. Depois ela vem aqui e solta os áudios. Sabe o que é isso? Que clima estranho tá hoje, hein? Sempre rola um clima quando a Mayara e a Maraíza vão no The Noite, né? Olha, a Maraíza já brinca... A Maraíza sempre foi muito sacana, né? Ah, eu sei. Uh! Eu sei porque... Eu desconfio. Eu desconfio. Você desconfia. Cara, ela é muito engraçada. Ele sabe. Ele sabe. Primeiro de tudo, fizeram uma enquete no Twitter perguntando com qual dos três a Maraíza vai casar. Tá o Sérgio Maroni aí, que o Sérgio Maroni é uma pessoa que, infelizmente, é um cara legal, bacana. Infelizmente, é desprovido de beleza física. Verdade. É um cara bacana, mas... Não, 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 nem todo mundo é perfeito. Horrorou! Ele é uma delícia, velho. Ele é... Nem todo mundo é perfeito. Quero perguntar uma coisinha, rápido. Você deu em cima do Sérgio Maroni no Twitter. Não deu. Foi antes de ver esse vídeo ou depois? Eu nunca vi esse vídeo. Do tomate? Você não tinha visto? É a primeira espécie de tomate e pepino. Eu mal vejo as coisas dele. Sérgio Marola. Eu conheço ele agora. Eu vendo ele agora, sim. É, a primeira DM com o casal. Eu tô achando muito interessante o Danilo se humilhando, viu? Eu torço pelo Danilo. Ele vai conseguir. Inclusive, falaram muito sobre a Marília Mendonça nessa entrevista. E é lógico que a Rainha das Rainhas não estaria de fora da lista das cantadas do Danilo. Gostei dos brincos. Pois é. Diamantes, é? Ah, com certeza. Já foi pra Londres? Já. Você já foi naquele castelo que dá pra ver as joias da coroa? É a torre de Londres. Não. Nunca foi? Eu fui ouvir as joias da rainha. Não são tão bonitas quanto o seu brinco. Inclusive, essa entrevista tá no meu vídeo sobre as 10 melhores entrevistas do The Noite e eu recomendo que vocês assistam. Agora, seria incrível o Danilo dançando num show de sertanejo, né? Nesse DVD não tem aqueles homão fortão dançando, né? Tem não. Esse é só na festa das patroas. No próximo vai ter os fortão dançando ou não? Mas pode ser. Se precisar, eu sei dançar. Sabe? Mas você vai sem camisa e tal. Já me viu sem camisa? Não, ainda não. Bom, se ela ver, o Murilo dança. Então, deixa nóis. Cara, que talarico, mano. Tentou roubar a Marília do Murilo de todas as formas. Isso que é amigo, hein? E você já imaginou o Danilão de George Clooney? A próxima festa que você vai fazer com o tema Hollywood, me convida. Porque eu com essa roupa já vou de George Clooney. Ainda mais que eu virei o copo. Tá bêbado mesmo. E o Danilo nunca para de atacar. Aí como é que vai rolar a conquista agora? Falar, vamos lá para o meu quarto. É difícil, né? Agora é... Ficou complicado a minha vida agora. Complica, é. Já vai chegar falando, vamos ali no meu quarto rapidinho, que eu não posso nem conversar com você aqui não, porque... É, foi verdade a pergunta? Não, só foi. Eu não sabia. Uai, você que sabe. Eu quero conversar. E rolou um pedido de desculpas para o Murilo, que é pior, né? Porém, infelizmente, o Danilo pegou o Murilo num dia inspirado. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tá quase me conversando, tá quase, tá quase. Marília, esse Janês quer namorar comigo? Vamos conversar no final do programa. Tá feia, tá feia. Eu acabei de largar, tu já quer namorar já? Tu pode me chifrar? Isso é um sim? Acho que não Tá feio, tá passando nada Cuidado com as câmeras Vão falar que eu te beijei, hein É, não, tá passando vergonha Murilão, dá o fora Obrigada, Murilo A gente conversa A gente vai conversar no final do programa Fora das câmeras, senão sai outra polêmica Obrigado Eu vou te esperar Você arrasou, viu? Eu adorei você cantando a música Vai rolar no clima aqui entre nós, você chegou e cortou tudo Vai dar merda E aí, Murilão ou Danilão? Qual que vocês acham que mereceu mais? Você sabe de mais alguma convidada que o Danilo deu em cima? Se sim, deixa aí nos comentários Obrigado por assistir até aqui Eu sou o Tom Abduction e esse é o Tom de Humor Te vejo em outro vídeo E aí, Murilão ou Danilo?